Como ter uma noite de sono com qualidade? Sono é o motor da vida. Sem um bom sono, você não repara a energia perdida, acorda cansado, se torna uma pessoa irritadiça, dá respostas rápidas e impensadas e se torna uma pessoa insatisfeita. Para ter um sono de qualidade, você tem que ter um caso de amor com a sua cama. Naquele momento, é um solo sagrado. Você não tem o direito de levar os seus problemas para lá. E se levar, você tem de impugnar. Eu discordo desse pensamento. Eu discordo dessa emoção. Eu não quero ser um escravo dessas ideias que me fazem sofrer pelo futuro ou ruminar mágoas. O sono, portanto, é um lugar onde o teu eu relaxa. Se ele não conseguir relaxar, ele dá um choque de lucidez nos pensamentos e emoções para que você consiga ter grande qualidade de sono.